Aqui em Lauro de Freitas o Cine Teatro recebeu o espetáculo Sonhos de uma Noite de Verão em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O espetáculo que está em sua segunda temporada é totalmente produzido e representado por pessoas com deficiência. A gente já vem com esse trabalho desde 2012, 2013, já nos apresentamos no Xisto lá também com o NIFA que é um exemplo de força e é isso. Aí aqui no Cine Teatro a gente sempre ensaia às segundas e quartas, das 17 às 19 horas. Também a gente tem a espaceria, tem Ruth Marinho que é professora de teatro, atriz da cidade, sempre vem me dar uma força, né? Eu dou, mas ela sempre dá aquela técnica boa. E a gente sempre está chamando a atenção, não é só hoje, a gente tem ações o ano inteiro. Em setembro a gente deve ter o quarto sarau especial que a gente junta mais meninos de outros lugares para todo mundo vir se apresentar. O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado todos os anos no dia 21 de março. A data foi escolhida porque a Síndrome de Down é uma alteração no cromossomo 21, que deve ser formado por um par. Mas no caso das pessoas com a síndrome, aparece com três exemplares. Eu gosto do teatro, do meu grupo Criando Asas, eu me adaptei ao teatro, eu gosto muito. Eu estou gostando muito de participar desse grupo, que é muito gratificante, entendeu? E é isso, meu personagem é o Demetrio, né? Essa peça é a segunda temporada dessa peça, né? E está sendo muito legal, né? A gente está criando asas. A experiência é muito legal apresentar, tudo é bom conhecer outras pessoas, participarem. O importante é a inclusão, né? Que não pode deixar de existir jamais. E mostrar para o mundo que todos nós somos iguais e que todos nós podemos, e eles também podem, né? Como a você mãe que tem um filho com Down ou com qualquer outra deficiência, não deixe ele em casa, mostre ele para o mundo, porque ele precisa aparecer. Vou convidar vocês para no dia 24 do 3, sábado agora, vir com a gente para a caminhada do Dia Internacional da Síndrome de Down. Segundo ano, gente, é a segunda caminhada. Essas crianças podem ter seu desenvolvimento físico e intelectual comprometidos. Mas com estímulo, interação e muito amor, eles são capazes de crescer normalmente. Legenda Adriana Zanotto